Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei nessa loja aqui babadeira, ó, que está com desconto, chamada Luz da Lua. Eu passei lá no Pátio Paulista. Gente, tanta coisa linda, tanta coisa. É uma loja que tá no mercado há 30 anos e tem tudo, tudo, tudo. Todos os produtos deles são de couro. A não ser um que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é uma borracha italiana, que eu achei muito chique. A borracha italiana, que é a mesma usada nas bolsas da Louis Vuitton e Vitor Rucco. Então, olha, produtos de excelente qualidade. Eu vim mostrar pra vocês. Vou começar com o meu xodó. Olha só, gente. Ai, essa bolsa é maravilhosa. Gente, essa bolsa chama Bela. Esse modelo aqui, toda de couro, tá? Maravilhosa. Gente, ela tem três divisórias aqui, sensacionais. Eu amei essa bolsa, ó. Ela é bem dividida, maravilhosa. E essa parte aqui dourada dela, as meninas falaram lá que não oxida, porque é mergulhada numa solução de ouro. Então, não é uma bolsa barata, tá? Ela vem com essa alça aqui de gorgurão, ó. Quando você vê esse L e ele aqui, é da Luz da Lua. E ela veio nesse tom de rosa maravilhoso, que chama Enina, tá? Esse tom Enina, que tá super em alta no verão e vai continuar usando no inverno. Ela é maravilhosa. Eu amo essa... Eu amei esse modelo aqui, que foi... Difícil gravar criança em casa, né? Eu amei esse modelo aqui. E ela tá R$ 7,99, R$ 8,99, uma coisa assim. Toda de couro, olha. Maravilhosa. As partes douradas é mergulhadas numa solução de ouro. Então, se você não conhece, vai lá conhecer, porque é muito boa essa marca. Aí, não contei, gente. Comprei, gente. É... Ó, veio tudo assim em saquinho, tá? Que foi, Kiara? Comprei esse chinelo aqui, gente. Maravilhoso. Olha só, todo de couro. Lindo também. Ele tem um relevo aqui. Olha só, que lindo. E esse chinelo aqui tava R$ 2,99, ó. Mas eu paguei bem mais barato que esse, porque ele tá na promoção. Paguei cento e pouco nele. Aí, comprei esse outro aqui, ó. Esse aqui é pra fazer a unha, gente. Porque não dá pra fazer a unha de tênis, né? Ela era R$ 249, ó. Olha só. Linda. Ela também no rosa Nina. Esse aqui também é um aqui. As meninas falaram que a queridinha lá tem, tipo, de várias cores. Essa bolsa aqui tem de várias cores, porque... É, troca coleção e o pessoal continua pedindo. Então, é algo assim que é fixo. Porque o pessoal ama. Esse aqui tem verde, tem um monte de couro. Não. E pelo último, comprei esse aqui, ó. Também no saquinho. Olha só. Peguei esse... Olha só. Peguei esse mule aqui. Na verdade, é um mule, meio sapatilha, ó. Mas é lindo, gente. Lindo no pé. Nesse tom aqui. Eu fiquei meio assim. Ai, será que eu vou usar, gente? Ficou top. Top demais. Eu coloquei com jeans. E ficou maravilhoso. Esse aqui custava R$ 360... Acho que vai aparecer aí, ó. R$ 360,90. E eu paguei, acho que foi R$ 200,00, R$ 210, R$ 220,00. Não lembro. Todo de couro, tá? Tudo de couro, gente. Olha. Mas nesse verde aqui chama esmeralda, tá? E por último... Peguei uma boa...